Nairobi avisou e cumpriu. Tropas canianas entraram este domingo na Somália numa operação contra rebeldes islamitas suspeitos de terem sequestrado duas trabalhadoras humanitárias no Quénia. Não é a primeira vez que tropas canianas entram em território somal e em perseguição dos rebeldes islamitas Shebab, numa região do Corno de África onde se vive uma gigantesca crise humanitária há vários anos. As autoridades do Quénia, a maior economia da região, tinham avisado no sábado que iriam atrás dos sequestradores até onde fosse preciso, porque, como declarou o responsável pela segurança interna de Nairobi, o país está, pela primeira vez, ameaçado pelo mais sério nível de terrorismo. A situação no sobrelutado campo de refugiados de Dadaab, na fronteira com a Somália, é dramática para os cerca de 500 mil refugiados que fogem à guerra e à fome no seu país. Na quinta-feira, duas trabalhadoras humanitárias espanholas foram raptadas.